Galerinha, ó quem tá aqui hoje dando grauzinho pra nós, o Igão da Box 45 Nós postamos aqui, até fizemos a live que hoje ainda vai dar grauzão na Saveiro E tá faltando pulear a tampa atrás dele e o capô, né? Nosso amigo Igão, tá dando aquele talento Vocês já viram ele no canal e outras vezes O cara deu grauzão no Chevette, né Igor? Pô, o Chevette tá um arco zero, viu pai? Ficou top, né? Olha aí, o Chevette falando isso, onde você mandou o Chevette? Pô, ele tá pintando, mano É zero, né? Galerinha, vocês aí, ó Já segue o Instagram dele aí, mano E já comenta lá na última foto dele, ó Filho do Clodoaldo Olha lá, mano, a cara do Clodoaldo, ó Dá aquele close aqui na câmera Olha lá, mano, é a cara do Clodoaldo Clodoaldo tem um filho perdido aí, hein? Família, aqui também, ó Tem um astrão aqui Socado, mano Esse danadão aqui é na fixa, viu? Ó, seis de grave Delírio áudio designer Olha aqui, mano, ó Porta módulozão As portas O carro aqui é sem detalhe Mostra aí, é top Hoje tá o dia dos carros sedã Prata aqui, ó O Vectron do nosso parceiro Bruno O Bruno tá dando grau Na saveira também Olha aí, antes de ser politra Ele já deu outra cara, hein, Igor? Isso aqui nós põe a mão Você tá doido, filho Galerinha, ó Muita gente pergunta O que que é isso? Isso aqui é porque Nós ergueu o motor No máximo E tivemos que fazer isso aí Porque pega na... Levanta aí Pra galerinha ver Acaba que pega aqui na polia Então, ó Teve que fazer esse ovinho de Páscoa aí Pra ficar da hora O motor ergueu no máximo Galera, não sei se vocês têm uma vida boa Mas esses daqui tem Olha só, mano Não, vai Tá trabalhando Posso falar que você tava sentado na cadeira A cadeira tá aqui, ó Bebê Ah, vocês colocaram pra mim sentar, meu Não tem tempo Pátio copos na alfa Tá com o banheiro Ô, mano Só faltou água na piscina, hein, Bruno Pra você ficar melhor, oi O cara fez eu acordar 6 horas da manhã Pra vir trabalhar aqui O cara acorda 11 horas Foi mesmo, véi Foi verdade Isso aí não foi mentira, não Pior que eu acordei Foi 10 pra 6 Pra desligar o despertador E tocar, hein, velho Cê tá doido, filho Não dou conta não, hein Mano, então é isso aí Nosso parcerigão Cê tá doido Ele é missão, mano Toda vez que precisa O cara cola mesmo no 12 Você faz serviço Em casa também, né De cliente Tipo, o cara ligar pra você Eu sou mais em casa, mano Se volta-feira Sério? O cara fica de boa Dorme Na hora que ele acorda Ele vê o sonho realizado Ah, isso aí, meu parceiro Se volta-feira Sou mais em casa Do que eu pegar o carro dele Sai na rua Aconteceu alguma coisa Preciso fazer ele mesmo Bem melhor, né Melhor, mano Menos arriscado É isso aí Então é isso aí Tem muita roda presa, moça Aí cê pega um carro assim Pega uma nave dessa aqui Pra dar um rolê Aí cê vai levar pra fazer um serviço Que acontece uma merda no meio do caminho E acaba que cê fica até chateado Fazer o serviço Então é bom não é fazer aqui Que fica até mais de boa Fica mais de boa Mano, cê falou em roda presa Pior que é verdade, mano Eu tava vendo na televisão Esse tempo aí Que a segunda pior cidade De motorista é Goiânia Cê bota fé? Eu boto fé mesmo Segunda cidade do Brasil Do Brasil Tem velho que não tá nem enxergando Na rua e tá dando de carro Conta esse treino Mas é o errado ainda É o errado É isso aí Vamos deixar a bichona aqui Daquele jeito Então agora nós volta pro vídeo Com mais andamento Mal começou E o trem já começou Daquele brilho, ó Já tá espelhando, mano E o cara tem o macete, mano Dá só aquela aí Escoçadinha, ó Ela encorre liso E aí, ué Vai ligar o som pra nós, não? Bora Liga um pouquinho pra nós aí, ué Vou baixar aqui pra mim não ligar o meu Se não vai dar ruim E aí, Bruno Mostra esse som aí pra nós O cara que ganhou 300 troféu hoje Hoje mudou Tá apenas com a caixinha Viradinho pra não ver o que que é ainda O Bruno é sempre cheio das maracutaias, cara Não tem jeito Ele põe um de grave E o trem dele Ainda é cheio de rolo Parece que não Tem que fazer dois O cara é foda Aí, ó O carrinho, ó Da Roda É, pé, rodas e suspensões O pé aí é famoso também, viu Dizem que o cara é enjoado nos projetos Olha só o adesivo do cara, ó Não encosta no meu carro Ou seja O porrete come, moço Não pode brincar, não Os rodinhas mais elite Mais top Não pode brincar, não pode brincar Mano, ó Como é que o bagulho tá ficando Essa parte aqui, ó Ele já fez Moço, o trem tá brilhando demais Destacou muito Olha aqui uma parte aqui, ó Já tá feita Onde tá a bolha Ó, você vê o céu Você vê o céu Tá azul Nem uma nuvem E o trem tá chamativo Olha aqui pra vocês verem a diferença Ó, polido E ainda não poliu Você tá doido Que isso, hein, pai? Tá novo, né, mãe? Você tá fera mesmo, hein, no bagulho Credo, velho Só o oro Continuar aí agora, né Mostrar agora aí Como é que vai ficar Né, terminar ele por completo É, só pra você ver mesmo a diferença Só pra ver a diferença Você vê, dá pra ver o céu, mano Azul, ó Ó, de acordo com o que passa O trem tá louco Tem que me ensinar isso aí Olha, esses segredos Tem segredos Falo jamais Tem segredos não Isso aí você pode Negócio aí com carinho, né, mano Carinho, mas tem que ter carinho É aquilo, é cuidado Você vê deslizar na lixa Aqui, você pira Tem que gostar, né, mano? Tem que gostar, né? É a paixão, né, mano? Isso aí Ó, já tá finalizando aqui, galerinha O cara é bom, viu? É, eu acho que o menino aqui tá terminando, viu? Como é que tá ficando aí, Igão? Ficou o ouro, pai Posso passar o dedo aqui Ver se tá liso? Mete o burragem Mano Cê tá doido Olha só Ó Cara de Deus O trem tá top mesmo, hein? É, Igão Eu tô vendo aí O trem tá dando trabalho pra caramba, hein, mano? Gosto com a usina, mano Mas assim, né? Vai deixando no jeito Cê tá doido E vendo aqui Mano O filho de Diego Do meu cachorro Tá Tá arranhando o carro Ó, isso tá Passando a pata aí Ainda bem que é pouca Nossa, tá ficando show demais E o bichinho tá aqui na preguiça, ó Olha só Agora é a paradinha aqui de cima Dando aquele isolamento Pintinha bonita, hein? Essa é Podia ser roxa, né? Pra combinar com o carro Olha só Aí é cuidadoso, galerinha Olha aí a paradinha Cadê o cabelo do acabamento Cê tá doido, mano? Mano, já tá terminando aqui Nada, nada Que já tem três horas e meia, né, meu brother? Tem um tempinho, né, mano? Fazendo por exemplo Mano, o trem é Trabalhoso demais Mas é aquilo Se tiver algum defeito aqui Não é no serviço dele, não É em outra coisa Mas O dele aqui Cê tá doido Perfeito Online E é aquilo Ele tá doido Pra soltar uma raia Novidade, moço Eu tô olhando pro céu Toda hora Ele tá olhando aqui, ó Vendo as guerras ali, ó Altas raia Toda hora Passando raia torada Acompanhando no stories aí a galera Tá online, moço Pois não, é Danilo Olha lá Olha lá na frente Lá aquele tanto, moço Não, aqui não perde pipa Não, meu brother Aqui é Aqui é só o vício E o solzinho online aqui Ó, os meninos Mexendo aqui Não para de mexer em regulagem Toda hora mexendo um trem Outro É aqui, vê, é trabalhoso Mas Compensa, viu? O final que dá alegria, né Ô, Igor No final aqui Aqui mesmo Estou demorando Porque é só aqui mesmo, né Só pra gente dar um Corrigir detalhezinho mesmo Que já tinha Já foi polida, né Aham Só dando grausinho Aqui no capo O meu irmão Que você pediu mesmo Pra mostrar a diferença aí Olha aí, galerinha Como é que fica o resultado aí Aparecendo no espelho Olha o veneno lá Nossa, eu tô aqui Tanto sapiã Que eu tô esperando A raia erguer Me torar Cara, você tá doido Pra erguer os terecos Olha só O amor desses dois Que estranho Aí fica escurecer Ah, eu tô até erguer Também Ó, a polidinha Tá como, ó Tá online, galerinha Aqui nós Olha aqui Todos os anos Pra ver se tá ficando top O cara é bom, viu? Olha, ó Já tá encerrando aqui A traseira também Ô, Igão Só do trabalho aí, mano Bora, né, mano Terminar aqui logo, né Deixar a bicha Brilhando, meu moleque Aí pra você ver Como é que nós temos que fazer Pra folir, ó Sentado no chão, mano A altura máxima dela É foda, é foda, é foda É isso aí, é isso aí Galera, olha só o polimento do menino, rapaz Olha aí, ó Zerado Nos quatro cantos Galerinha, então foi esse aí O vídeo de hoje Mano, gostei demais do polimento Então depois ainda Vou fazer uma vitrificação No capô e na tampa Que não deu tempo Tava muito trabalhoso Tava muito esfumaçado Então é aquilo, galera Ficou muito top O Lucas Polimentos Também fez um serviço Magnífico no carro Eu gostei muito O dia que eu queria polir Não deu pra ele vir, mano Eu tô muito corrido E acabou que Meu amigo Igor Tava disponível no dia Vem e fez Mas ambos É excelente de serviço E logo, logo Vou tá fazendo a vitrificação No capô e na tampa Então, galera Nós até fez um rolé Nesse dia com a Saveiro Só que não deu pra gravar Rolou umas fotos lá no Instagram Qualquer coisa Segue o Instagram da Saveiro aí Sava Danilo Alves E também Quem não segue o meu O oficial é Danilo Alves 062 Galera Então, brigadão demais Já começamos Dar o rolê na Saveiro Logo, logo E ela tá na rua Daquele modelão Vamos tá legalizando Deixando ela Daquele naipe Pra tá recebendo som Logo, logo Beleza? Valeu demais Até o próximo vídeo